A vida nos torna ansiosos, a vida nos estressa, a vida nos conduz a situações que são situações que podem tirar a gente de uma vivência normal. Então, assim, eu brinco o seguinte, bem-vinda ao mundo. Agora, quando a ansiedade, quando ela passa de um certo limite, quando ela foge de padrões normais, aí sim, eu costumo dizer que luzes amarelas começam a acender e luzes vermelhas podem acender. Então, nesse momento é importante. A ansiedade em si, numa vida, ela nos tira da zona de conforto. Aliás, zona de conforto, eu estou com a birra dessa palavra. Nem existe zona de conforto, né, Jânio? Acho que a melhor situação é zona de estagnação, porque sempre que a gente usa a palavra zona de conforto, a frase, fulano está na zona de conforto, nós nunca usamos isso como elogio. A gente quer dizer que ele está estagnado. E não é confortável ser estagnado. Não é confortável, não tem conforto, é um pseudo conforto. Então, essas coisas todas é que vão culminar com um modo diferente de acelerar a vida. E é interessante, quando a gente fala dos conceitos, que a gente às vezes faz muita confusão, para a psiquiatria, a ansiedade é medo do desconhecido. Olha que interessante, medo do desconhecido. Aquilo que eu não conheço, que eu não posso ter controle, cria um estado de pré-ocupação da minha mente, pré-ocupa a minha mente. Eu trago o futuro para cá, em um nível acelerado. Na psicologia, a gente já complementa que a ansiedade é um estado de agitação interno. Então, quando essa agitação começa a acontecer fora de padrões normais, essa agitação começa a consumir a nossa energia. Então, quando a gente está falando de saúde mental, e a gente olha todos os estágios, o começo de um adoecimento, ele começa com o processo de ansiedade. E aí, me perguntam muito, Jânio, e ansiedade vem de quê? Como é que eu posso tirar isso? A gente tem, em psicologia, um conceito que a gente chama de vivência normal. Eu trabalho dentro de limites. Hoje eu estou mais feliz, amanhã menos feliz, mas a vida vai seguindo. Hoje eu tenho uma boa notícia, eu comemoro, amanhã eu estou mais triste, eu fico deprimido. Isso é normal, não tem nada de errado com isso. Isso é o viver. A gente chama isso de vivência normal. Agora, quando eu tenho rompimentos disso, que eu fujo desses limites, esses fatos, se permanecem constantes, eles nos tiram a da vivência normal. E o que nos tira da vivência normal? Você falou que na abertura, nós temos dimensões de vida. Uma dimensão que é família, uma dimensão que é profissional, uma dimensão que é social, uma espiritual. O que é saúde mental? Saúde mental é quando essas dimensões comunicam e trabalham de forma harmônicas. Quanto mais harmonia tem na convivência dessas dimensões, melhor o meu nível de saúde mental. Então, se eu estou bem com a família, eu vou impactar melhor no meu trabalho, no profissional, no social, no espiritual. Se eu estou mal no profissional, eu carrego isso para a família. Se eu estou mal comigo mesmo no espiritual, então essas dimensões de vida, elas geram pressão em nós e nós nelas. E elas, circulando aqui, pegando todas elas do lado aqui, elas geram pressão umas nas outras também. Então, é essa pressão que pode aumentar ou diminuir o equilíbrio. Então, o que é equilíbrio? É igual a saúde. Desequilíbrio é igual a falta de saúde, doença mental. E onde que começa? Quando acontece alguma ruptura em uma dessas dimensões. Ou em mais dimensões ao mesmo tempo. E onde que começa? E onde que começa? Tchau. Obrigado.